Vamos começar o nosso curso de progressões. O método que a gente vai trabalhar hoje é progressões secundárias, majoritariamente secundárias. Existem vários tipos diferentes de progressões. Vamos citar alguns, progressões secundárias, que é esse método que a gente vai explorar ad infinitum aqui. Junto com as progressões secundárias, vocês vão conhecer, a gente vai fazer uma passada de olhos nas progressões por arco solar, que chama-se direções por arco solar e direções simbólicas. Toda progressão é também chamada de direção. Então, nós temos já de começo esses três tipos, progressões secundárias, direção por arco solar, direção simbólica e uma quarta, que é essa nós não vamos, nós vamos passar batido, nós vamos passar direto dela, que é a direção primária, a progressão primária. Essa aí é um outro estilo de cálculo, uma outra forma de enxergar. A técnica de progressão, para a gente entender rapidamente como é que ela funciona, ela é bastante simples na sua concepção. E o que ela é? Para a gente entender, vamos entender o trânsito. A gente que vai estudar dinâmica de interpretação, dinâmica de previsões, muitas vezes pensa logo no trânsito, então fica mais fácil se a gente fizer uma comparação breve. No trânsito, quando você pega uma efeméride, você pega uma efeméride de trânsito, você vai perceber que a cada dia, cada planeta tem um passo diferente. Você pega ali o passo do Sol em um dia, é aproximadamente um grau, chega perto de um grau, dá 58, 59 minutos, às vezes passa um grau em um minuto, por dia, por dia ele anda este passo. A Lua, por dia, em trânsito, vai andar cerca de 13 graus, é 12,1 porção de minutos, cerca de 13 graus. Eu estou arredondando aqui de propósito, porque a gente não precisa ainda ter esse nível muito grande de precisão matemática, computadora, nós vamos ter. mas, por enquanto, arredonda, é cerca de 13 graus a cada dia, a Lua anda. Você vai notar, se você pegar uma tabelinha de efemérides, vai perceber essa distância de um dia para o outro, ela vai andar isso dentro da circunferência zodiacal. Mercúrio é cerca de um grau e pouquinho também por dia, se não retrogradar. Vênus, a mesma coisa, se não retrogradar. Marte, meio grau, se não retrogradar. Assim, sucessivamente, de acordo com o passo normal de cada planeta, por trânsito. Não é isso? E aí a gente repara que, quando um planeta retrograda, todo mundo já está careca de saber que retrogradação é aquele movimento aparente do planeta que parece que está andando para trás em relação ao observador aqui da Terra. Já está careca de saber isso, não vou me aprofundar muito na retrogradação. Mas essa retrogradação também vai acontecer em um desses três estilos de progressão, que é o nosso, a secundária. Porque a secundária, volto a comparação com o trânsito, ela é muito parecida no sentido de você pegar uma efeméride e ver exatamente o passo dos planetas naqueles dias. Um dia, o sol está aqui, no dia seguinte, ele está um grau depois. Um dia a lua está aqui, no dia seguinte, ela está 13 graus depois. Legal, né? Em progressão, você vai transformar um dia em um ano. Cada dia é igual a um ano em progressões. Isso é muito louco, porque a princípio, você pensa, esse negócio não podia funcionar de jeito nenhum. Porque aquele movimento, o trânsito está acontecendo, né? Você abre um mapa para agora, o trânsito está acontecendo fisicamente. A progressão aconteceu. É um trânsito que aconteceu nos dias iniciais do seu nascimento. Suponha, se você tem 60 anos de idade, você vai olhar na efeméride do seu nascimento, o primeiro dia, o dia que você nasceu, está a posição dos planetas todas no mesmo grau, bonitinho, do seu mapa de nascimento, no dia que você nasceu. E em vez de você calcular, você procurar a tabela de 60 anos depois, você vai procurar 60 dias depois. 60 dias depois, em progressão, equivale a 60 anos da sua vida. Essa é a filosofia da progressão, você vai transformar um dia por ano. Isso, a progressão secundária. A secundária é essa equivalência entre a efeméride e o dia barra ano. Faz aqui um mapa esquemático. Suponha que a Lua parta deste lugar aqui. Se ela anda cerca de 13 graus por dia na efeméride, se ela anda 13 graus por dia, em quanto tempo que ela vai fazer o espaço de 30 graus? 30 graus é um signo. Um signo igual a 30 graus. Em quanto tempo ela percorre este espaço? Vou dizer logo, dois dias e meio. Quase exatos. Dois dias e meio ela vai fazer isso. Isso significa que, em progressão, um signo é igual a dois anos e meio. Um signo é igual a dois anos e meio na progressão. Aí eu estava falando aqui dos 60 anos. Para ela chegar a 60 anos nesse ritmo aqui, você vai ter que contar. Eu já vou logo resumindo. Aos 28 anos, ela vai dar essa volta aqui. Daqui ela vai fazer isso. Por que aos 28 anos? Por que aos 28 anos? É só você olhar o trânsito da Lua e fazer a equivalência. Em cerca de 28 dias, a Lua vai dar uma volta em torno do zodíaco todo. Vai fazer uma Lua nova de novo. Vai fazer uma conjunção. Vai fazer isso aqui em 28 dias. Isso é progressão secundária. Dia é igual a ano. Então vai ser 28 anos aproximadamente. Em 60 anos, ela fez isso. Depois isso de novo. E parou mais ou menos por aqui. Ela fez duas voltas na progressão secundária. Bom, e por que é que eu estou falando tanto assim da Lua quando você tem tanto planeta para falar? Gente, na progressão, pelo fato de você estar mexendo com uma qualidade de tempo diferente, com uma duração muito maior, é muito mais fácil você ver aspectos acontecendo, indicações de potenciais a ocorrer nessa técnica, por algum fator que ande depressa. Porque você imagina, vamos supor que você tenha no seu mapa de nascimento o planeta Marte, dos planetas, até Marte na progressão secundária, vale muito a pena você considerar. Por que não Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão? Olha, até vale o Júpiter e Saturno, mas isso assim com muita... tem que ver se eles se movimentaram em alguma coisa. Porque pensa, quantos graus o Júpiter anda por dia? O Júpiter, que é o mais rápido dos lentos. Quantos graus o Júpiter anda por dia? Ele não chega nem a 0, alguma coisa. Você imagina Plutão. Em 30 anos o Plutão vai andar, vamos supor que o Plutão esteja aqui, então está aqui, a caneta está falhando. Vamos supor que o Plutão esteja nesse grau aqui da Lua. Em 30 anos ele vai estar aqui ainda. No máximo ele andou aqui, fez isso aqui. Não quer dizer muita coisa. Então, nas progressões secundárias, você vai utilizar fatores que se movem de maneira rápida. Fatores que são rápidos. Então, você vai considerar Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Você usa esses cinco fatores, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, para progredir na técnica da progressão secundária. Então, tá bom, se são os cinco fatores fundamentais de progressões, por que eu estou falando tanto da Lua? Aí o motivo é bem óbvio. Desses cinco fatores, o único que percorre em dois anos e meio, 30 graus, é a Lua. O resto vai demorar décadas. Muitas décadas. Especialmente se Mercúrio, Vênus ou Marte, olha, Sol e Lua não fica retrógrado. Então, Sol e Lua não retrógrado, não só Mercúrio, Vênus e Marte. Nessa técnica, você vai considerar a retrogradação. Se você considerar a retrogradação de Júpiter para frente, pior ainda, porque além de não andar nada, ainda vai andar para trás. Então, considera até Marte. Então, se um deles estiver retrógrado, uma coisa que, vamos supor que Mercúrio, em movimento direto, levasse cerca de 29 anos para sair de um signo que tem 30 graus. Se ele está retrógrado, ele pode levar ali 60 anos para sair dali, 50 anos para sair dali, demora muito. Um aspecto com um fator, com um planeta retrógrado, com um planeta que vai retrogradar em progressão, pode levar décadas também. O mesmo Mercúrio, que é o mais rápido deles, ele está andando ali no passo muito próximo de um grau por ano. Ele está aqui, o aspecto a acontecer, é o fator que vai ser aspectado. Então, o Mercúrio aqui. Mercúrio está aqui, o fator que vai ser aspectado é isso. Ele vai chegar aqui, vai retrogradar. Você imagina o que vai acontecer. Ele encostou aqui na Lua, vai ficar um tempo estacionário, vai passar um tempo paradinho, vai retrogradar, vai permanecer na órbita da conjunção. Olha, só de entrada, data exata, mais saída, classicamente, se atribui um ano para entrar, um ano para ficar e um ano para sair. São três anos. Um ano para entrar, um ano para ficar, mais a retrogradação, um ano para retrogradar, um ano para sair, mas já deu cinco. Vai entrar em movimento direto, seis, sete, oito. Só aí já deu oito anos, uma conjunção só. Olha quanto tempo a coisa dura. Muita gente pergunta, qual é a diferença entre progressões e trânsitos? Olha, em termos de significado, muitas coisas são realmente parecidas, com exceção da Lua. Eu vou explicar aqui um dado fundamental, que é uma coisa que você vai ver apenas e pura e simplesmente by Holanda. É um dado by Holanda, que não tem em manual. Ah, que cara metido? Não tem em manual. Não tem, não tem. Você pode procurar à vontade, porque isso aí é by Holanda. Isso aí é uma observação empírica deste que vos fala. Eu vou dar dois dados fundamentais. Um é este, que eu ainda não falei, que é uma qualidade que a Lua progredida, só ela tem. Nos outros planetas não tem isso. mas eu vou mostrar, vou demonstrar como é que a coisa funciona. Então tem esse dado com a Lua e tem o que a gente chama aqui, carinhosamente, de macetão. O macetão é um jeito também by Holanda, que não tem em lugar nenhum, repito, não tem em lugar nenhum, que eu vou ter que desconstruir a cabeça cartesiana de todo mundo para a gente poder aplicar. Lá na segunda ou na terceira aula eu vou demonstrar como é que é o macetão dentro da própria lógica dele. Por enquanto a gente vai entender os princípios básicos. Então, você imagina quanto tempo leva. Qual é então a grande diferença entre progressão e trânsito? A Lua progredida